Colé, quem não me conhece meu nome é Djammu e Ni-ni-niuto, parece até ruga de pagodão, tá ligado? O enthusiasticietet Estava aqui castelando sobre essas paradas de amor, O tanto que as doidas ficam se baseando nas paradas do facebook, Quando a gente ama, a gente corre atrás. Meu irmão, tenho nem carro, Piveto eu posso até te amar mas se você tiver 80 km por hora em direção a cajazeiras eu não vou não, Sou puta Ah, que então você não me ama Você tá de Paratino É 880 Irmão, se tiver escrito no Face Quem ama se joga do alto do viaduto Você pode até não ir Mas sua nega vibe As vezes a miserável nem te ama Mas ela vai porque o Facebook tá tão fofinho Pô, começa hoje Amanhã vai ter camista fazendo portaria no viaduto Tá ligado O viaduto parecem o Salvador Fest Venha, 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 venha Você joga com o amor de sua vida Inteiro é 30, casadinha é 50, venha